Tudo pronto? Agora tentou forçar a partida o Burlan. Atenção, foi dada a partida, sete com o Fusso, largou com dois, três tempos de atraso. Gauner toma a ponta, psicopata meio corpo, quarto em segundo, lá por fora Mr. Fly aparece em terceiro. Avançando por dentro, Gauner tenta a quarta colocação juntamente com Guest. Pisar a seta dos mil e cem metros finais, Gauner é o ponteiro, um corpo inteiro, psicopata, quarto em segundo, Mr. Fly em terceiro, Jesse em quarto, lá por fora Burlan aparece em quinto, terminar a reta oposta, psicopata tenta avançar por dentro, na ponta Gauner. Vai ficar mal o psicopata, pisar a seta dos quinhentos finais, o ponteiro é Gauner, um corpo inteiro, lá por fora Mr. Fly tomou a segunda, Burlan aparece em terceiro, lá por fora vai avançando, Notando em quarto, Confuso em quinto, psicopata vai se atrasando para sexto, em sétimo, lá por fora Magistral, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Mr. Fly com o jockey quieto, já dominou, livrou um corpo inteiro, o Burlan por fora corre em segundo, Confuso por dentro e cá por fora Notando é Luton pela terceira, na ponta Mr. Fly com dois e três corpos de vantagem, Burlan por fora tomou a segunda, Confuso lá por dentro, corre em terceiro e o Mr. Fly tira mais, dois, três, quatro, cinco, seis, Burlan corre em segundo, lá por dentro Confuso e cá por fora Magistral, Luton pela terceira, na ponta firme e fácil, cinco Mr. Fly cruza a faixa final, Mr. Fly, Burlan, Confuso, Magistral, psicopata, Notando, até Jason, o resultado do segundo par e o que acaba de ser disputado no padrão da Gábia.